Hello people, how are you? Vamos dar início a nossa décima quarta aula do nosso curso de inglês online. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre adjetivos. Lembrando que adjetivos são palavras que dão qualidade e característica às coisas, aos seres, ok? Bom, nós vamos iniciar a nossa aula já fazendo alguns exercícios, tá? Usando o Simple Present Sense. Lembra da nossa última aula que nós aprendemos a conjugar os verbos em inglês no tempo presente? Ok? O que vocês vão estar fazendo aqui? Exercícios para ver se vocês realmente memorizaram bem, tá? Essas regras gramaticais ali sobre os verbos, tá? Passam rapidamente, lembrando que lá no final da aula nós temos as respostas dos exercícios, ok? Aqui, tá? Vocês vão completar usando a conjugação do verbo no tempo presente. Então, veja bem, pessoal. O verbo está em parênteses. Então, nós temos o verbo com, que é o verbo ir. Você vai aplicar esse verbo conjugando ele de acordo com o sujeito, tá? Às vezes, o verbo vai ficar igual. Mas, se ele estiver lá na terceira pessoa do singular, numa frase afirmativa, lembra? É um verbo que termina com o. O que eu tenho que fazer com esse verbo? Ele termina com o. Qual que é a regrinha? Acrescentar ES no final dele, quando ele for o quê? Estiver sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Vocês têm que se atentar a isso aí, tá? E a mesma coisa com os demais verbos, tá? No segundo exercício, vocês vão completar, tá? Passando a frase que está na forma afirmativa para a forma interrogativa. Lembrando que na forma afirmativa eu não uso auxiliar do e das e na interrogativa eu uso. Então, do, quando que eu uso do? Quando que eu uso das? Lembra? Das, terceira pessoa do singular. É uma frase interrogativa. Então, eu tenho que jogar o auxiliar lá no início da pergunta. Não esquecer do ponto de interrogação. São detalhes importantes, tá, gente? Então, façam aí. E depois vocês façam o exemplo. E aqui no exercício 3, vocês vão passar as frases que estão na forma afirmativa para a forma interrogativa, tá? Então, observem a matéria da lição anterior e passam os exercícios. Bom, nós temos o diálogo. Antes do diálogo eu vou passar, nós temos vários vocabulários aqui dessa lição. Então, eu vou passar o vocabulário para vocês ouvirem o áudio. O áudio, abram aí no áudio número 48 e acompanhem. Collect call. Dial. The number is engaged or busy. Vamos para o próximo vocabulário. O áudio está depois da lição do diálogo e depois da explicação. É o áudio número 50. Amazing. Blonde. Bruny. Fat. Funny. Generous. Great. Gorgeous. Grumpy. Jealous. Kind. Moody. Nice. Redhead. Short. Slim. Stingy. Straight hair. Tall. Wavy hair. Wonderful. Fala. 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 Aqui, pessoal. O áudio 50, tá? O vocabulário se refere a adjetivos, tá gente? Todas essas palavras aqui, elas têm um valor de adjetivos. Ou seja, de indicar a característica de alguma coisa, alguma pessoa. O áudio que nós vamos estar usando no nosso diálogo. Ashamed. As a matter of fact. Bark. Tech. Busy. Conductor. Frightened. Furious. Invitation. Listen. Meet. Never mind. Pleased. Sad. Shocked. Smug. Still. Surprised. Together. I'll just get her. Wanna. Want to. Watch. Watch. Wedding. Write. Ok. Agora, nós vamos para a nossa explicação sobre adjetivos, tá? São bem simples as regras do uso dos adjetivos em inglês. Gente, olha que bacana aqui. Em inglês, o adjetivo não tem gênero. Por exemplo, quando eu falo menina bonita, menino bonito. Quem é o adjetivo aí? Bonita, bonito. O adjetivo, ele sofreu flexão de acordo com o gênero do substantivo. Gênero, gente, é feminino masculino. Então, veja bem, na nossa língua portuguesa, o adjetivo sofre essa flexão. Se fosse no plural, por exemplo, meninas bonitas, o adjetivo, ele também vai para o plural. Isso na nossa língua portuguesa. No inglês, gente, não tem isso. Então, acompanha aqui as explicações, tá? Então, não existe gênero. Ou seja, utilizamos a maioria dos adjetivos, tanto para o masculino, feminino e o neutro. Sem diferença alguma. Nossa, teacher, como que eu vou saber, então? Vai depender do contexto. Ok? Olha aqui o exemplo. I'm a girl man, homem esrangado. Então, por que que eu vou colocar zangado? Porque é man, eu sei que é homem, gênero masculino. Mulher zangada, angry woman. Por que que eu coloquei zangada? Traduzi como zangada. Porque homem é mulher, gênero feminino. Então, vai depender do contexto para eu poder saber que aquela palavra se refere ao gênero feminino, como azulinho, tá? Segunda regra. Não há plural. Ou seja, ainda que o substantivo esteja no plural, o adjetivo se manterá no singular. Olha lá o exemplo. Large country. País grande. Está no singular. Large country. Países grandes. O substantivo, que é a palavra que dá nome às coisas, ou seres, foi para o plural. Tá? Na língua inglesa é passado para o plural, o substantivo. O adjetivo permanece igualzinho. Tá? Observação. Quando estiver acompanhado de um substantivo, o adjetivo sempre virá antes do substantivo. É aí que os alunos, eles não conseguem entender. Faz parte da regra da língua, tá gente? Aqui, nós colocamos o substantivo na frente do adjetivo. Por exemplo, menino bonito. Nós temos o hábito de falar dessa forma. Tá? Lá não. Lá eu tenho que colocar o adjetivo na frente do substantivo. É regra, então a gente tem que inverter. Às vezes os alunos confundem aí, tá? Então, olha lá. Mulher bonita. Prairie woman. Lembra lá do filme? Né? Quem já passou dos 40 vai lembrar desse filme aí. Prairie woman. Né? Quem lembra? O caso de olhar o mais, né? Então, olha lá, gente. Bonita, né? Beautiful. Também significa bonita. E prairie também, né? Prairie woman. Mulher bonita. Preste atenção que prairie é o adjetivo. Está na frente do substantivo. Na hora da gente traduzir pra nossa língua, a gente vai colocar o substantivo na frente. A gente inverte. Tá, gente? Não esqueçam desses detalhes aqui, né? Senão vocês acabam se perdendo. Aqui são os vocabulários, né? Dos adjetivos que nós já lemos. É simples, tá, gente? A explicação, ela é bem prática, objetiva, como eu já disse pra vocês. E o exercício também. São exercícios simples, práticos e objetivos. Pra vocês, assim, aprenderem de uma forma bem simples. Que não é um bicho de sete cabeças aprender inglês. Tá? Bom, o que vocês vão fazer aqui neste exercício? Tá? Vocês vão olhar as figuras. Tá? Vocês vão observar as emoções e os sentimentos dela. E vocês vão completar com algum adjetivo, tá? Que tenha a ver com a expressão dela, né? Com os sentimentos, com as emoções. Aqui estão as palavras, tá? Se vocês não souberem de alguma procurinha de vocabulário, vocês vão estar encontrando. E se vocês não encontrarem, entra aí no Google, que vocês vão estar achando a tradução, né? Vou pegar uma aqui, só pra dar o exemplo pra vocês fazerem. É, chariot. Chariot significa cansado. Qual dessas carinhas aí, o cara tá cansado? Algumas dá pra confundir, tá, gente? Então, vocês prestem bastante atenção. Opa! Tá? Isso aí, tá? Então, vocês vão completar aqui. Quem está com cara de cansado? Ah, é ele Um exemplo, tá gente? Não estou dando resposta não Você vai escrever target aqui Outro exemplo Happy Happy significa feliz Vocês vão procurar o gostinho feliz aí Com certeza não é esse, nem é esse Então vocês vão olhar o gostinho feliz E colocar happy Embaixo da pica Tá? Passam E depois vocês passam A coisa Vocabulário que nós já lemos Ok? E nós vamos para o nosso Diálogo A nossa história hoje Né? A nossa história hoje se passa Em casa Né? A Beth é o personagem Né? E ela está escrevendo uma carta Para um monte de pretendentes Né? E ela vai levando fora, né? Ela escreve a carta E ela se decepciona com vários rapazes aí Que ela acaba telefonando E eles ligam E eles já estão Namorando Ficando Namorando Ficando com Com outras garotas Né? Então a história gira Em torno disso Tá? Eu vou pôr o áudio E depois nós vamos estar Lindo É o áudio número 49, tá? Beth é escrevendo uma carta Dear Arthur I'm writing this letter at home At the moment I'm sitting alone In the kitchen I'm listening To the radio I'm drinking some tea And I'm thinking About you I... I'm going to... I'm going to see... Oh... Hello? Hello? 634-5019 Yes Can I speak to Beth, please? Speaking Oh... Hello, Beth It's Arthur Arthur? Hello How are ya? Oh, I'm fine Uh... Beth, listen Yes, I'm listening Beth, I'm... Yes? I'm at the airport At the airport? Yes I'm going away Going away? Yes I'm going away To Australia Oh Are you going... Alone? Well As a matter of fact I'm not going alone I'm going with Jane We're going now Beth 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 Dear Paul I'm writing this letter At home At the moment I'm sitting Alone In the kitchen I'm listening To the radio I'm drinking Some tea I'm thinking of Hmm Now listen, Arthur If you're going to Australia Go! Beth! Paul here Oh, uh, hello Hello, Paul How are ya? Oh, I'm very well Good Uh, how are you? Oh, I'm very well too Oh, good Um, Beth Listen Listen Yes I'm listening Are you busy At the moment? No, no As a matter of fact I'm sitting In the kitchen And I'm writing A letter Oh, are you writing To Arthur? No Oh No Arthur's going away Going away? Yes To Australia I'm writing A letter To you To me? Yes Ah Paul Are you at the airport? Well As a matter of fact I Am at the airport I'm Beth 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 Dear Michael Dear 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 Arthur I'm writing This letter At home At the moment I'm singing Alone In the kitchen I'm listening To the radio I'm drinking Some tea And I'm thinking About you I'm going to I'm going to See Hello Hello 634 634 50190 Yes Can I speak to Beth? Please Speaking Oh Hello Beth It's Arthur Arthur Hello How are you? Oh I'm fine Beth Listen Yes Yes I'm listening But I'm Yes I'm at the airport At the airport Yes I'm going away Going away To Australia Oh Are you going Alone? Well As a matter of fact I mean Not going alone I'm going With Jamie We're going Now Beth 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 Hmm Dear Paul I'm writing This letter At the airport At the moment I'm sitting Along in the kitchen I'm listening To radio I'm drinking Some tea And I'm thinking Of Hmm Now listen Arthur If you are going To Australia Go Beth Paul here Oh Hello Paul How are you? Oh I'm very well Good How are you? Oh I'm very well Too Oh Good Beth Listen Yes I'm listening Are you Busy At the moment No 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 As a matter Of fact I'm sitting In the kitchen And I'm writing A letter Oh Are you writing To Arthur No Oh No Arthur Is going Away Going Away Yes To Australia I'm writing I'm writing A letter To you To me Yes Yes Paul Are you At the airport? Well As a matter Of fact I am At the airport I'm Beth 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 Dear Michael I'm I'm I'm